Bom pessoal, o motivo de estar fazendo esse vídeo aqui hoje é para estar mostrando para vocês que existe essa plataforma muito boa para você estar ganhando dinheiro na atualidade, tá pessoal? Veja que muitas pessoas têm muita vontade de descobrir a forma de como está ganhando dinheiro. Hoje nos dias atuais, né, de vídeo de campo de tecnologia, internet, lojas, sites na internet, as pessoas ficam à procura. Mas é verdade, como é? Tem como ganhar dinheiro na internet? Tem sim, pessoal. Aqui só para vocês que têm um pouquinho de paciência, né, os cachorros estão latindo, mas aqui é meio complicado para a gente estar fazendo um vídeo sem que escute latido de cachorro, tá pessoal? Tem muito cachorro aqui no bairro e assim, enfim, dificultando um pouco a hora de se fazer um vídeo. Mas se vocês tiverem paciência e acompanharem, vocês vão estar entendendo aqui o que eu vou estar passando para vocês, tá? Veja só, tem duas plataformas muito boas. Eu sou o Jandilson, canal TV. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês relacionado à forma de como ganhar dinheiro na internet. De algumas fórmulas que as pessoas usam para se ganhar na internet, assim como eu mesmo faço assim, tá pessoal? Mas antes de continuar com esse vídeo, eu gostaria de pedir a vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sino e a gente vai estar passando sempre um bom conteúdo para vocês, tá bom pessoal? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou com a plataforma do Shopee e a plataforma do Swagbank, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, eu vou minimizar aqui a plataforma do Shopee e vou estar mostrando primeiro a outra plataforma para vocês ver, tá pessoal? Olha aí, eu estou meio equipado, né? Que eu tenho pegado uma virosa aí, que está meio difícil, mas a gente vai levantar, tá? Veja que bem aqui, está aqui ó, Swagbank, tá? Eu não entendo muito nem do português, imagino do inglês, mas eu acredito que é Swagbank, tá? É uma plataforma aonde que você vai responder pesquisas remuneradas, tá? Quando você clica aqui em responder, veja que essa plataforma tem várias alternativas para você ganhar dinheiro, é uma plataforma muito boa, tá? Eu vou deixar, se você interessar a ganhar dinheiro nessa plataforma, eu trabalho com essa plataforma. Se você interessar, eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí para que você possa estar fazendo a sua inscrição para você estar ganhando dinheiro nessa plataforma. Veja que aqui, ele tem ganhos, né? Ele marca aqui, veja que aqui eu tenho já 1.023 USB, 1 USB é o equivalente aproximadamente 1 dólar, tá pessoal? Então aqui eu vou ter aproximadamente 50 e poucos reais no valor do dólar de hoje, tá certo? Então você vai, quando você chegar a 1.000 USB aqui, você vai fazer a troca, você vai receber pelo Paypal, tá? Aonde já faz a convenção direta, para dólar, para real, entendeu? Então o que vai acontecer? Quando você passar, eu passo esse valor aqui, automaticamente ele já vai cair em dólar lá no meu Paypal já em real, entendeu? Já vai fazer as mudanças da moeda. Então pessoal, como que você faz? Quando você clica aqui em responder, ele vai abrir as pesquisas. Deixa eu ver se tem alguma pesquisa aqui. Vamos ver aqui se vai aparecer alguma pesquisa. Tá aqui, ó. Veja que ele tem aqui 3 pesquisas. Aliás, é, 3 pesquisas, tá? Então, cada uma pesquisa, uma pesquisa dessa, esse daqui tem 81 USB, essa outra tem 113 USB, essa outra tem 50 USB. Significa dizer que essa dá 81 centavos de dólar, essa outra dá 101,13 reais de dólar, aliás, 1 dólar e 13 centavos, e essa aqui dá 50 centavos de dólar. Então pessoal, você, o que que você vai fazer? Você só vai clicar aqui, né, na, onde você vai começar a pesquisa, e ele vai abrir uma pesquisa, vai abrir a pesquisa. Eu não vou clicar aqui para abrir a pesquisa, porque o vídeo, a intenção não é resolver a pesquisa, e sim mostrar para vocês que aqui vocês ganham dinheiro. Caso você queira se inscrever nesse site, eu vou estar deixando na descrição do vídeo, e você só clica lá no link lá, e você vai estar vindo para o Swagbank, né, onde você vai estar se inscrevendo no site, para que você possa estar começando, e já vai aparecer aqui essas pesquisas para você responder. Vale lembrar que você, as pesquisas, elas, nem todas as pesquisas você vai ser aprovado, mas nas que você for sendo aprovado, vai contabilizando aqui os USB, e quando você chegar no USB, você vai estar recebendo. Se você for bom de pesquisa, você vai ganhar bastante. Se você não for bom de pesquisa, você vai ganhar pouco, mas dá para você fazer uma boa renda extra nesse site aqui, tá, pessoal? Eu sou o Jandir do Canal TV, e eu estou sempre trabalhando nesse site, que você quer responder para as pesquisas para tirar uma granazinha. Mas vamos ver, vamos passar para o outro site aqui, qualquer dúvida aqui, você pode deixar no comentário aí, que eu vou estar explicando para vocês, tá, para que você possa estar trabalhando aqui. Tem muitas ofertas, tá, tem muitas coisas que tem as ofertas, inícios de oferta, veja que tem muitas fórmulas aqui para você ganhar dinheiro aqui, que são todos parceiros, né, do SwagBank, tá, então tem muita oportunidade de você estar ganhando dinheiro por pesquisas minerais aqui nesse site aqui, tá, pessoal? Então vamos sair desse site, vamos lá no Shopping, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui. O Shopping está aqui. Agora, o Shopping, ele já é uma plataforma diferente, tá, porque tem pessoa que quer ganhar, não quer fazer investimento. Por isso que eu mostrei o SwagBank, né, porque se a pessoa não quer fazer investimento, infelizmente, tem gente que quer ganhar dinheiro, mas não quer investir dinheiro. Tem gente que quer ter as coisas, mas não tem disponibilidade de trabalhar ou de conseguir investir algum dinheiro para que possa ter lucros lá na frente, tá. Então, a plataforma aqui do Shopping, ela é uma das melhores plataformas hoje para se ganhar dinheiro na internet. Eu considero, por quê? Porque você tanto tem a opção de ganhar dinheiro no Shopping, você vendendo, o seu produto pelo Shopping, como você tem a oportunidade de ganhar dinheiro no Shopping, como afiliado do Shopping, entendeu? Então, quer dizer, você só não ganha dinheiro mesmo se você não tiver coragem de trabalhar, se você não quiser lutar para você trabalhar. Porque, por exemplo, se você faz roupa e você quer vender pelo Shopping, você vai se inscrever aqui no Shopping e você vai estar vendendo seus produtos numa loja, fazendo a sua própria loja no Shopping. Aqui eu tenho a minha loja, veja, tá aqui meu nome, Jandir, o seu Jandir, o canal TV, tá aqui. Então, aqui eu tô na minha loja, mas eu preferi mostrar nessa página aqui, para que vocês possam estar vendo, como que é tão simples e fácil de trabalhar no Shopping, tá. Então, tudo que você trabalha, se você tem um produto, se você tem uma loja, você vende roupa, você vende camisa, você vende calçados, perfumes, qualquer coisa que você trabalha, você quer trabalhar no Shopping, o que você vai fazer? Você vai entrar no Shopping, né, que tá aqui, você vai simplesmente vai entrar na plataforma do Shopping, vai abrir a sua conta. Vale lembrar, dizer para você que a conta no Shopping, você tem que ter duas contas, uma conta como comprador, primeiro você tem que abrir a sua conta como comprador, né, mesmo que você não compre, que você não vai comprar, mas você vai abrir uma conta como comprador, depois da conta aberta como comprador, você vai abrir uma conta, uma segunda conta, usando a sua própria conta de comprador, você vai estar abrindo uma conta para vendedor. Aí o que que acontece? Quando você abrir a sua conta para vendedor, vai ter aqui a central do vendedor, bem aqui, no cantinho aqui, tá vendo? A conta é como vendedor, você vai estar clicando aqui e vai estar te levando para a sua conta do vendedor. Lá você vai ter uma coluna na esquerda e aí você vai estar controlando tudo, como você vai estar fazendo a montagem da sua loja, o seu perfil, organizando tudo, deixando bem organizado para que as pessoas entrem no Shopping e comprem o seu produto, ok? Então, beleza, mas eu abri aqui para mostrar para vocês, para que vocês possam ver como o Shopping é uma loja importante para a gente se ganhar dinheiro hoje nessa plataforma do Shopping. É impressionante, pessoal. Eu não consigo entender como que muitas pessoas, muitas das vezes, botam dificuldade para trabalhar hoje na internet, porque, sinceramente, é a melhor forma de você estar enfrentando, você estar trabalhando hoje para ganhar dinheiro é você trabalhar pela internet. Olha aqui, veja só, o que dizem que o mês de julho foi de muita comemoração para o Shopping? Celebramos dois anos de vendedores brasileiros, quer dizer, tem dois anos que está sendo comemorado esse trabalho do Shopping no Brasil, que o Shopping é uma plataforma nova, no geral, ela é uma plataforma nova, se considerar com as outras plataformas que existem, o Shopping é nova. Então, no Brasil, ela está com dois anos, é o que está dizendo aqui. Então, dizem aqui, olha, em nossa plataforma, com uma campanha que foi sucesso de vendas, o Shopping tem 7.7 aniversário do Shopping, Além disso, divulgamos uma pesquisa que mostra o impacto e a transformação que o Shopping trouxe para a vida dos nossos vendedores. Este informativo mensal mostra essa e outras conquistas importantes do início do segundo semestre de 2022. Entendeu? Então, pessoal, quando se fala aqui sobre 7.7 aniversário, esse aqui não está falando nem no Brasil, não. Certamente é a idade do Shopping da plataforma, porque no Brasil é dois anos, como falou aqui em cima. Então, veja que números enchem de orgulho. Então, aqui está mostrando. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal, porque esse aqui foi um comunicado que eles mandam para os vendedores. Como eu sou vendedor do Shopping, filiado do Shopping, então vem para mim. Mas eu quero que vocês vejam aqui a transformação, a vida de nossos vendedores. Então, veja que isso aqui é muito importante para nós, para você. Preste bem atenção o que diz aqui. Para entender o impacto do Shopping na vida de quem vende e nossa plataforma, realizamos uma pesquisa com quase 5 mil vendedores brasileiros de todas as regiões do país. Confira os resultados. Em 6 de cada 10 vendedores, tiveram mudanças relevantes em suas vidas. A Shopping é a principal fonte de renda para 300 mil empreendedores. Cerca de 430 mil empreendedores venderam online pela primeira vez por meio da Shopping. Então, veja só, aproximadamente 30% dos vendedores expandiram suas operações para outros estados. Veja só, que interessante isso aqui. Bem legal, né? Isso mostra como nosso propósito de ajudar as pessoas por meio da tecnologia está sendo realizada na prática. Pessoal, desculpa, eu não tenho uma leitura muito boa, então eu tenho uma certa dificuldade de ler. Mas eu acho que dá para vocês entenderem o que está sendo falado aí. Na verdade, as vendedoras que nós inspiram, o estudo ainda revelou um dado importante. Importante sobre o perfil de quem vende na Shopping. As mulheres representam a maioria das empreendedoras digitais, sendo 55% de todas as nossas bases. O que, pessoal? Então, veja que muitas das vezes a mulher pode pensar, não, mas eu não sigo, não entendo. Está vendo aí? A maioria são as mulheres que estão trabalhando na plataforma do Shopping e está evoluindo um excelente trabalho. Então, você procura, se você quer trabalhar e ganhar dinheiro, você tira da sua cabeça esse negócio de que não vai investir para não perder. Ou isso aqui, se não investir, você não consegue ganhar. E se você não ganhar, você não consegue ter uma vida bem sucedida. Veja que aqui tem muitas coisas que eu não vou ler, porque a intenção de mostrar esse vídeo aqui para vocês, de fazer esse vídeo aqui para estar mostrando para vocês, é apenas para mostrar para vocês que existem muitas formas de você estar ganhando dinheiro na internet hoje em dia. Se você quer ganhar dinheiro, investindo dinheiro, é o que você tem que fazer? Vá para a Shopping, trabalhar na Shopping. Você vai fazer o quê? Você vai vender o seu produto, você vai abrir uma plataforma na Shopping. Você vai estar investindo dinheiro para estar produzindo a sua mercadoria, está colocando na plataforma da Shopping e está vendendo na Shopping, entendeu? E com isso você vai melhorando a sua renda e vai desenvolvendo, crescendo, apresentando o seu trabalho. Daí a pouco você está bem sucedido aí trabalhando com a plataforma da Shopping e ganhando dinheiro, entendeu? Agora, se você realmente não quer trabalhar com investimento assim, trabalhando e ganhando dinheiro, investindo no seu trabalho, então você vai para a plataforma da Shopping e você vai estar ganhando dinheiro com pesquisas remuneradas, você vai estar fazendo uma boa renda aí todos os meses para que você possa estar tendo uma vida bem sucedida, tá bom? Então, veja que aqui, quando você fizer a sua conta na Shopping, você vai ter, você vai chegar na sua central do vendedor, você vai ter aqui a lateral esquerda que o, aqui você vai ter aqui tudo como você vai controlar a sua loja, tá? Certo? Você veja que tem meus envios, envios em massa, configurações, envios, pedidos, cancelamento de pedido, evolução de reembolso, produtos, produtos, novos produtos, tá? E daí por diante, minha renda, saldo da carteira, daí por diante, tá pessoal? Então, veja que tem muita coisinha aqui para você fazer. Então, você vai lá, é perfil da loja, você vai e clica aqui no perfil da loja para você estar organizando o perfil da sua loja. Aqui está o perfil da minha loja, né? Como que ela está e daí por diante. Então, pessoal, é isso aí que eu fiz para vocês esse vídeo hoje rapidinho aqui, apenas para mostrar para você como se ganha dinheiro na internet, tá? Todo mundo que está trabalhando e que está trabalhando e ganhando dinheiro na internet está evoluindo, está desenvolvendo um bom trabalho. Então, você não fique parado, eu também procure trabalhar na internet. Tem muitas opções para você estar ganhando na internet hoje, ok pessoal? Eu sou o Jandilson Canal TV, eu peço a vocês, se inscrevam no meu canal, dê um joinha e compartilhe com suas amizades, tá? Indico seus amigos a se inscrever no canal e vamos em frente e até a próxima!